O que é o que é o que é? Ativez-mai, sem envergatante E a sua voz de Jesus, antetez-me Já mandare, mensul-si E a sua voz de Jesus, antetez-me Ativez-mai, sem envergatante E a sua voz de Jesus, antetez-me E a sua voz de Jesus, antetez-me E a sua voz de Jesus, antetez-me Ativez-me, sem envergatante E a sua voz de Jesus, antetez-me Já mandare, mensul-si E a sua voz de Jesus, antetez-me E a sua voz de Jesus, antetez-me Ativez-me, sem envergatante E a sua voz de Jesus, antetez-me Soltom a dois de Sumer E a sua voz de Jesus, antetez-me Andetez-me, ansame E a sua voz de Jesus, antetez-me E a sua voz de Jesus, antetez-me E a sua voz de Jesus, antetez-me Amém. 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 A palavra de Deus é sincero, a discursiva te racontou. Obre-te a boca, par o Senhor. Meu querido irmãos e irmãos e irmãos, Jesus quer te conhecer. Ele quer te conhecer através dessa Holy Communion. Trós dessa Holy Communion, Jesus quer te conhecer. Onde você está? Onde você está? Não seja como Adam. Não seja como Adam. Não seja como Adam. Não seja como Adam. L'affaire do mundo, L'affaire do mundo, Ele já fez, Ele já é revenu como Adam. L'affaire do mundo, Jesus quer se dizer, Ele diz, Adam, tu és onde? Eu vouloir te racontar, Eu vouloir te racontar, Eu vouloir venir, Então, fazer a comunion, Como d'habitude, Como d'habitude, A causa da fé do mundo, A causa dessa coisa, Essa coisa do mundo, Essa coisa que é a dentro de teu quer, Que é a base, Essa coisa que é a cachada lá, Ele pode acessar, Ele pode bloquear, Ele pode bloquear, Ele pode bloquear a relação, Ele pode bloquear, That's nothing in your heart, That's nothing, Only that's nothing in your heart, We block your relationship with the Lord, We block it, We block it, Adam, where are you? He said, Adam, where are you? Something blocked the relationship, Of Adam and God, Jesus want to meet you, Through this message, Through this hour, Through this holy communion, He want to meet you, He want to meet you, We want to meet you, My dear brothers and sisters, There is message of the hour, There is message of the hour, We are in message of the hour, This is the hour, For the true kingdom of God, To prepare to go, To prepare to go, To prepare to go, That's why, If you say you are a biscuit, If you say you are a torch, If you say you are a pastor, If you don't have this message, If you are not prepared, If you are not a leader in your circle, For this story, You will miss it, You will miss it, You will remain in your dancing, You will remain in your noise making, You will remain in all the evil, You are doing, Before you know what is happening, The truth in the name of God, Have taken off, They have taken off, They have taken off, It is an hour, For you, To come back, Come back to the Bible truth, Come back to the message of the hour, The message of the truth, The message of the truth, Jesus, What will meet you, He wants to meet you, The truth you read, His truth you read, His truth you read, Those who are ready, To repent, Those who are ready, To repent, To call away his oneliness, Oneliness, Oneliness the church, Oneliness everywhere, Chefs and politicians, How to destroy the church of God, And the Bible says, The church has become in-cabot, We have become in-cabot, The priest is on-cabot, The priest is on-cabot, The priest is on-cabot, La-cabot, On-cabot, que a realizada em iguais. Ele vai nos contar. Quer o Senhor, ele vai nos contar. Ele vai te arranger a vida. Ele vai te arrangar minha vida. Ele vai te arrangar minha vida. Você está me arrangando? Ele está fazendo o nível aliança com o sangue. Ele vai te arrangar com o sangue. Ele vai te arrangar com o sangue. Com o sangue que você está vivendo na saciedade da família. na vida só tá, na santidade tá, tá, tu não precisa eménagar o mundo, não precisa de prerentão, não precisa ser o mundo, não precisa ser parado. Nós saímos isso. Está na vida do sacramente, não precisa ser parado, ele lhe da guarda, eles estão partidos e fazerem férias, eles estão partidos e fazerem férias, mas quando ele é chegou lá, ele é viu quemou, eles estão tentando celebrar a férias do mundo, eles estão tentando celebrar a férias do mundo, eles estão saberem a férias do mundo, Porque o Nушaくandece esperança de directement. Eles três precisam dizer a Maria com a a物. Elesplease estão FEW humanas com a gente. Eles estão estãomos measured. Todos os moldes estão biliados. I supply passado assim, eles podem já não fiz? Isso precisa. Retiro a lembra do passado. No tempo. Southern jogua no tempo. Porque foi que ele disse, ele vai vir. Ele vai vir para restaurar. Ele vai vir aqui? Ele vai vir ali. Ele vai vir aqui, aς vomir em casa. É pressa para uma mulher para restaurar! por isso nós vamos preparar para partir não há nada não há nada não não resta muito tempo de excuses não resta muito tempo de excuses a te surpreender sempre a te surpreender você quer dizer que não é mal você quer dizer que não é mal você quer dizer que não é mal ele vai te choque sempre o que é que é em seu coração Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus Ouvrez-me a garaccio, ouvrez-me a garaccio, ouvrez-me a garaccio. Tant d'église, ele pere mais puro rixo do mundo, mais puro rixo do mundo. Quelle message que tu preches lá-bas? Quelle message? Message de H-Mats. Message de H-Mats. Tu é bon, tu l'es tan. Message de H-Mats. C'est ça que tu preches lá-bas. C'est ça que il y a beaucoup de gens lá-bas. C'est ça que l'église rapide. Nos jours que tu preches, le message de H-Mats. H-Mats. Dans le livre d'Esta Chateau, nos jours que tu compréhens te preches, le message de H-Mats. La Bible doit comprendre que il n'y a que Esther, il n'y a que Esther, qui a compris le message de H-Mats. Qui a compris le message de H-Mats. Il a pris sa vantage, il a dit je veux arriver dans l'église de H-Mats. Je ne veux pas aller dans l'église de Chagas, Chagas, Chagas. Je ne veux pas, je ne veux pas te connaître la beauté depuis l'enfant. Mas para lá, nós vamos vivermos na vida. Eu quero ver a verdade. Eu não posso falar. Tem uma crise de Charles Gart. A Charles Gart. De todas as espécies. De todas as espécies. Todo mundo vem. Todo mundo vem. Descuremos todos do amor. Graças a Deus. Fale-me a qualquer coisa. Leszbiennes lá-bas, eles são à leste. Eles são à leste. Leszbiennes, eles são lá-bas. Eles são à leste. O que vocês são lá-bas, eles são à leste. Ai, os velhos, eles são lá-bas. Eles são à leste. Os velhos, eles são lá-bas. Eles são à leste. Todos os os seus. Regarde. L'ignitude padre, L'ignitude pornografia padre. Eles são à leste. Eles são à leste. Eles são à leste. Eles são aos velhos. Os velhos, o pétano, o estilo. Os sord Civis, eles são lá-bas. Eles são à leste. Eles são à leste. Esse livre de Charles Gart. Charles Gart. Charles Gart. Mas estes. Esther. Temhança-feira. Eles são estes enquanto a deliria. Eles são estes enquanto a deliria. Eles são refusição. Eles são refus !!! Eles são demie . tudo isso que as famílias, para fazer o voto lá, tudo isso que as famílias. E aí ele diz que ele não vai, que ele não vai, que ele não vai. Meu pastor, a Bíblia, ele diz que ele não vai fazer essas coisas. Então, em Israélite, em Israélite, todos os Israélites, eles dizem, eles refusam todas essas coisas, eles refusam todas essas coisas, eles refusam todas essas coisas. Mas as famílias não vai fazer isso. Todos que estão lá dentro do mundo, eles não vão fazer isso. Da front de vocês, não, não vai. Eu não vai fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu quero conversar naturalmente. Quando tu me criou, 가는OULD, a a plg 2003 disse, não, não, vamos crescer. Em Israélite se faz Heroic. Em Israélite se faz Female de Paris. Em Israélite é quê? Em Israélite open para as famílias. Tudo é Pericinas, pessoal tem de Católico. Em Israélite é Elizabeth O conhecia, que ele não vai. Estado tem de sOOOOs. O quê é Vitória, que está a dire ESTER? o rei ali e a sali essa é a minha mulher vem com a sua falta mas todos os que são todas as iglesias de Shasta todas as iglesias de Shasta todas as iglesias de Shasta Oh! 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 Onde está tudo o Shasta o Shasta o Shasta o Shasta tudo está ali como que você esteja se você quiser o bivindado o bivindado se você quiser o bivindado Não há nada, não há nada, não há nada. where esta da cruz? where esta cruz? that torch é a truquh of hagi hagi, hagi, hagi hagi the tuch of hagi, the tuch of howlness the tuch of howliness is not for everybody it is not for everybody it is only for the seed of Jesus Christ it is only for the seed of God it's only for the seed of God and esta cruz that church hei, it has only one member only one member o mundo Vai para onde a tua igreja, vai para onde você vai, você não vai para lá, você não vai para lá, você não vai para lá. Não vai para lá. Jesus bisó, Jesus se lhe derra, Ele faz o coisar de todo o mundo, não vai para lá. Isso é muito grave porque você está no reino, já está escondido, já no reino. É muito grave, muito grave, muito grave. Mas você está no reino, não vai para ela? Você está no reino, você está no reino, já está no reino, ou você está no reino, você é, você tem mais não vai para lá. Não são muitas pessoas que você fez que você fez isso? corretivamente. Combien de pessoas que tu andas conduz à l'affaire avec le faux message que tu andas à l'affaire? C'est ça que tu andas, c'est ça que tu vas dizer para te julgar de hoje-là. Amen. C'est ça que tu vas dizer, tu es même dans le problème parce que ce n'est pas toi sonne-même que tu andas dans la fête, tu andas mal contre vous, nous aimes. Amen. Et aussi, et du moment eu dis, c'est ça qui va dire. «Please ne pas te dou testosterone. Tu es leutane seul, c'est ça qui va proprementer. C'est ce qui va. Tu vas dire la pentac?. Tu vas dire yourself. Quand tu as miscrevues des bords avec les speeches d'une assaincelle, tu as miscrevues le problème avec de l'aventuré. Tu as miscrevues le problème. So it is better for you to preach the truth, preach the truth, preach the message of hour. Let your run to God, let your run to sag all学, let them come and sag them. Do not have pelas to God, wake up, if it was only one. Hi Hedges, Hedges in the book of Esther, Chaturку, it was only Esther. Among all the multitude, multitude and rumen, multitude and rumen. All of them went to the church ofacha-askar. mas o único que chegou a ele, que é Esther. E Esther foi aceitada por a mensagem de Deus. Ela se preparou, ela se abandonou a mulher, ela disse, não é, eu não posso dizer que o God de Israel do not allow a mulher to dress like this. O God de Israel do not allow a mulher to dress, to dress, to dress, to dress like a prostitute. O God de Israel do not allow a mulher to dress. O God de Israel do not allow a mulher to put em uma mulher. O God de Israel do not allow a mulher to pêta de a mulher, to pêta de mulher. O God de Israel do not allow. Therefore, Ele disse, Ele disse, tu te, tu te prepare, tu prepare a wife de Jesus. Ele disse, Ele disse, não, eu não posso ir para a church of Shasta. A church of Shasta, ele disse, ele disse, ele disse, e é tem a popularidade vindo de todo o Senhor sim, é não é a popularidade de seu Espíritu que vai te fazer de aliança nos homens não é, não é, não é, não é, não é não é, não é, não é a popularidade todos os Espíritus quintos e seguem são populares e seguem é não é a popularidade de seu Espíritu que vai te abrir ao Senhor não é não é a popularidade que a povo meio que o Senhor e os Mínio até o Senhor abençoe a precisar ele tem que ler aquilo tudo ele tem que ler a mensagem They are moving away from the next message. They are not doing that all the way they live. And God is angry. God is sending a message. Go and tell them to come back to the Bible. Come back to the Bible truth. Return back to the Bible truth. If you want to see the Lord. If you want to enter heaven. If you want to enter heaven. Come back. Come back. He is calling us to come back. Return back to the Bible truth. Return back to the Bible truth. It's over. We are ending. God is ending all this rubbish any moment from now. God is ending all this rubbish any moment from now. Do you want to be a terminator of the Bible truth? Go and tell me. Go and tell me. Go and tell me. Go and tell me. No song song that program that song. You will hear that this song. No song song that program that song. We are in extra time. We are in extra time. And very soon. The whistle. The whistle of the march. The whistle of the march is already in the march of the referee. The whistle of the march is already in his march. To blow and to stop all this nonsense. To stop all this nonsense, the God itself is scared. The God itself is scared. What they do is to pass through the truth of God. que o Senhor Deus abarçou. Elanida, 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 o Senhor Deus abarçou para não comemorar todas as Bílulas para não comemorar todas as Bílulas que todos os bílulas reclamam para que eles são cristãos. Eles são cristãos, eles não têm des Passa Code para que eles possam性 aos günheiros. Elanida, o Senhor Deus abarçou para não comemorar todas as Bílulas Só você que refusse o verdadeiro. Você que refusse o verdadeiro. Você vai ver hoje. Você vai saber que não é quantas épices e quantas populares que você é no mundo. Quantas pessoas que você é populares com um mensagem que você já fez. O mensagem de tudo vai bem. O mensagem de Deus é todo o amor. O mensagem de Deus é todo o amor. O mensagem de Deus é todo o amor. O mensagem de todos osso que confesse o perdido. O mensagem de todas as pessoas. Que Deus é o amor de Deus. Que Deus é o amor de Deus. Obrigado por Deus. Que Deus é a liberação. Obrigado por Deus. Então vamos fazer essa adoração. Vamos fazer essa adoração. Jesus, o prensador, é o prensador da glória. Jesus também é o prensador da glória. O início é a ele paraihin a glória de Deus. Olha só que o prensador é glorificar. Ele apou a ver como tem a million em Deus. É Ele. Cara, agora aqui é o Senhor Jesus. ません, eles são identifiados pela iglesiça. Mas não o Senhor, eles 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 não conhecem. Todos eles eles. Ah! Então, o pastor já se conhece? Você conhece seu pastor, sua igreja te conhece bem, 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 bem. Você quer ver, eu vou dizer, cada ano, você vai dar um posto, um posto, um posto, um posto, um posto. Bem, você deve perguntar, você vai perguntar, Deus respeite-me, hein? Eu vou dizer, minha pastor, você vai dar um posto. Meu pastor, você vai dar um posto. Você vai dar um posto, você vai dar um posto porque vocês vão dar um posto, um posto. Eu vou dizer, você vai dar um posto, um posto. Meu Deus conhece-me, todo mundo conhece-me na minha igreja. Senhor Jesus, você conhece-me em céu? Amo eu reconhecido? Tem alguma identidade? Ou é é o céu? Eu conheço-me. Ah! Você quer dizer que o Senhor me reconhece? Est-ce que o Senhor me reconhece? Est-ce que o Senhor me reconhece? O Senhor é a identidade? 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 Nos Senhor não conhece-me. Nos Senhor é a identidade? Nos Senhor é a identidade? É a identidade? É a identidade? Que Deus é a identidade? May God help us. Terrible things are happening. Helpful have wiped many people out. From the book of life. He is the one that will define you with all the titles that can give you. Title! 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 Jesus Christ says in Luke sees to the seas. He said, Cores have come upon you when your church reconhece you. When people reconhece you. When you are a good person with your church, with your GO, with your pastor, with your bishop, with everybody, with the power, with the prophet, with the apostles. He said, Cores come to you. When our church reconhece you, they know you. They have to defy you. But the heaven does not know you. This is that the devil, Luke 6, the Sicily, Maladison, when your pastor, your church reconhece. When your pastor, everyone who was promised to say, tu as a gonfler, tu continues de gonfler de ce pastor, de ce prophète. He said, Maladison, à toi! Quand tout, tout, ton Église, il te connaît, ton pastor te connaît, ton soutenir du règne te connaît, ton pape, quand il te connaît, bishop te connaît, le prophète, importe, il te connaît. mas também não se concorda e dizer malheur de chão malheur de chão malheur de chão malheur de chão malheur a ele olha que ele faz o combate eu não sei o que o mensagem de nós estávamos na vitória lá, os gente não menta eu não sei o que tudo isso que eu digo, o mundo não menta de expressão a ele que é 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 que Mas para Papa nos perguntáguer o versículo Lui de denus, não dirá que EleAN toma que ele falecido em enfrenta, mas que Ele vai pagar as amigas nosвид не resulta e ele vai sequerar para roots de progressão Por que eu lhe envio o mensagem? Vá, dímona igreja, que eles estão em nome. 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 Irmãos da Igreja. Beleza de pastores estão lá. Beleza de seteiros. Beleza de papis estão lá. A gente pensa para te plorar. O vê roma digna. O mensagem da Igreja, ele vira. Ele diz isso que eles estão em nome. Deus não é a vontade de fazer. Joma para te mostrar todo o mensagem. Tu vai saber que ... Que Deus te enviou a vida. A eles. Que Deus vai não descer. Que Deus vai lhe dar. Jesus é o Prince glorioso. Ele vai nos dar o gloria. Bring this glory It's here Thank you Father Oh Lord I thank you Oh Jehovah I shall Thank you Holy Ghost We worship you Lord Jesus We are giving you This worship song Take it and glorify And be glorified Lord Jesus On the bar End De Toa Que du Ou se Du Te Si Que Our À A F Toa De 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 Que na chão propõe A joia de Deus do Seigneur Tarei a vida de Deus Que nos mãos nos mãos nos reivindes Amém. 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 que são sur eles, todos que passam, que há um combate, ele diz, lutez para que você está no loyão, lutez, você vai lutar contra o que? A fé de morte, você vai lutar contra o que? Lutez contra o pantalão, pantalão, lutez contra o pantalão, que você vai lutar contra o seu filho, os homens, lutez, lutez para o chover, lutez, lutez, ele nos diz, lutez, você vai lutar contra o que? Ele diz, lutez, 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 You are not art of natural. This is not the way the Lord created you. The God of Israel, don't want anybody to serve Him by adding anything to your body. By adding anything. You are out of it. You serve Him. Fight. Fight against that demon. That demon you have put upon your ear. You think that is beauty. Fight against it. Painting. Painting. Lipstick. Lipstick. It's a demon. It's a demon. It's a demon. It's a strife. You must strive. Fight against the sin. Routes et lèvres. Routes et lèvres. C'est divan. You do to do combat. Lutter contre who? Routes et lèvres. Routes et lèvres. Lutter contre le bout de soleil. Le bout de soleil. C'est pour l'esclavage. Ils sont isclavage. Les slavages qui mènent le bout de soleil. Lutter. Say, here he belongs to slaves. 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 He has bought us with his blood. We are no more slaves. You don't need to go back again and put the things of slaves in your life. You don't need to go back again. He said, fight against it. Fight. The God of Israel. The God that we have sampled. The true God. The God of Moses. The mother of Moses. The God of Abraham. Don't like a woman. Don't like a woman. Don't like it. It's another idol. It's another idol. It's another idol. It's another idol. You must stop it. You must fight it. That's why he said, fight. If you want to enter my kingdom. That's why he said, fight. And he said, You must go back to my kingdom. It's not a gift. Your pastor said, it's a gift. Your pastor said, it's free. It's free entry. Every reason is free entry. There's a condition for anyone to enter. Why do you know your pastor? Your church? He told you that it's a gift. It's a gift to enter. There's no gift to enter. It's a gift to enter. There's no 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 gift to enter. Quelle o que você lide? Não a essa Bíblia Você se hahaha Estibando que tal pessoas, estão lutando Estibando aqui Você vai pagar muito pouco Você vai pagar muito bem Você vai pagar Você vai pagar Você vai pagar Você pediu Você ministrou Você vai pagar Muitas mãos que você teve envido para ele Se você não repete agora Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. você não disse que Deus te chamou, você está falando com a mensagem de Ahimás hear o que ele disse aqui ele disse, take it take it, be very careful ele disse sois apenas só atentivo, você diz que Deus está pagando todos os outros dizem que são pastores pastores, pastores pastores antes que o mundo acesse para ser pastores, não é não é muito de revelação, de palé então eles começam a falar, falar, falar eu disse, sim, desde oito então, eu disse, desde oito meus pais já confirmaram que os pais já confirmaram quem deve ser não é não é não é eu 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 o pastor, ele vê, mesmo o diabos o cachê, ele resta derrière, porque eu não quero que ele conhece o que é Jesus. Mas, Dio, passa a me se torne, ele diz, cace, 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 ele vai vener me trouver. Aí ele vai vener me trouver. Mes o pastor, ele vê isso. Mes o fétis, o fétis, ele diz que, tu vdas, tu as acompanhé mes amigus quando eles vós ali de căntário é sa peça. o fétis, ele disse, quando ele vôvi com meus amigus, ele marc disse, tu vásức, por que as acompanhá eles vós, tu é vis, os indústos eles vós, eles vós todos em blá, com ele pedra, com o esper sozós. Eu ní, tu tentas, tu és, tu és tu? Tu és� flesh? O que é isso? Se eu acertar meu nome, desde o tempo, desde o tempo, eu vou falar de Deus como um pastor. Porque eu não faço isso. O que eu fiz, eu entrou no mundo em prião guéri. Isso é aqui que eu acabei de me cacher. Isso é aqui. Quando eles chegaram na igreja, eles disseram que eu fico em igreja. Eles disseram que não é a mesma coisa. Eles disseram que eu fico em igreja e isso. Hamos sempre escolhido pelo primeiro. Eu não quero ser um líder da igreja, ou ser um pastor. Mas hoje, vocês viram, eles falam, eles falam. Eles falam aos filhos. Eles falam. Fem, eles falam. não! Porque eles sabem que o combateu os homens, mas existem todos os combates. Às vezes, eles perguntam que são os homens que eles me morrem e vocês não me morrem. Não, não, eles não me morrem. Eles não me morrem. Eles não me morrem. Mas se eu ver que todos os homens estão no combate, esses são os homens do MFM. Isso é o MFM de França. Eles fazem o combate como os homens. Para que eles passam. Isso é criou dentro da vida. Isso é criou. Nós esquecemos que há o sangue que nos a achetados. Esse sangue. Não há nada de pétis. 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 Não há nada. E quanto sempre que não senta é a plastica, Não há nada de pétis. Não há nada de pétis. É o sangue. Esse sang não pode acommodá qualquer coisa. Não há nada de pétis. Não há nada de pétis. Esse sangue não há nada de pétis. Esse sang que nós nunca acommodámos a perreter. Nonsense, all the nonsense we are here today. That blood cannot accommodate it. It will forbid you to throw you away. Only the people the blood accept is those who are living well and in orderliness. C'est sang accommodates seulement les gens qui acceptaient to vivre dans la sanité et dans l'Esprit de Dieu. Dans la vieté. Dans la justice de Dieu. Hallelujah. Il dit, fais très attention toi, pastor. Il dit, regarde, il y a le public que le Seigneur d'Esprit de Dieu était donné. Il peut être quatre personnes. Il peut être deux personnes. Il peut être trois personnes. Il n'est pas dit monstoute. Est-ce que c'est qui l'a dit monstoute? Il dit, il y a, il dit non, c'est monstoute. Il dit non, mais son. Il dit tout à l'Esprit d'un premier doux, deux coffres. Il dit, wash ovallé. Il dit, feed them. Nourri les. Tout va dire nourrir, avec quoi? Ce n'est pas avec la prophétie. Non. Ma ministère, c'est le ministère de prophétie. Ma ministère, c'est le ministère de prophétie. Tu es un vieux et un chouer. Allez. Ma ministère, c'est le ministère de guérir. Prier guérir. Ma ministère, c'est le ministère de pilgrimance. Tu es un vieux et un chouer. Allez. Tudo o que Deus lhe apelou, o tempo especial, o tempo que nós estamos a fazer, o tempo lá, ele vai te dar um mensagem. E esse mensagem recebeu o que? Ramei todos os filhos a mim. Préparo-los para o reto. Préparo-los para o reto. A Ele. O tempo de profissão deve ser terminado. O tempo de deliverance deve ser terminado. O tempo que nós estamos lá, é o tempo de preparação. O tempo de ser passada é o tempo de ser. Sors! Retour! Sois restaurado. No habito pública. Restore! Sors! 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 Rappel que O santo que Que é o peito Sim, vraiment Tu é inovindicu That is the message of that we have He said The pastor, he said Be careful, you pastor Be careful He said, take heed, take heed Be very careful If God is wanna Call you, he said, be very careful He said, therefore Entre yourself Entre yourself Il dit Fais attention à toi-même d'avant Toi-même Il y a un témoin d'un pastor Il a bien commencé Son église L'église était 17 personnes Dans la sanctité Sanctité C'est à force Bien d'Afrique du Sud Sanctité 17 personnes Mais il a commencé Des fois les gens Les gens qui ont commencé Après ils sont roulés dans le bar Ils sont bien Ils sont tous là Il a commencé la réunion Avec eux Il a un pasteur C'est pour ça qu'il a dit Fais d'abord attention Toi-même Toi-même Nouris-les tous les jours Prépare-les Prépare-les pour le tour Donc si il y a des gens Que Dieu va ajouter Dieu ne mérite pas Fait ça Il va amener encore Les gens qui sont vraiment Sans semer Sans semerce Il va les amener Pour vous les jurer Pour les préparer Pour rentrer dans le règne de Dieu Tu n'es pas content Tu commande Chercher la popularité Chercher l'argent Chercher comment tu vas être populaire Chercher comment tu vas être ça Tu vas être ça Tu as commencé À semer pour la popularité Tu as commencé C'est pour ça qu'il dit «Take it of yourself first » Nós temos trabalhado no pastor, function deine lhe buy ambassador. Nós temosomes de um grupo de homens. Nós temos nome reforma no pastor sem . Os outros vão procurar se escolher durante a decisão de pe Jose . têm um branquinho . Então vamos nos e leguntos . Não vamos em mim 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 . Não estamos aqui onde os seus seus treinos. Estão aqui eles colocados Brincas em Rio 6. Tu não sabes o que é aquilo que cê é que o que ele fez, até irá fazer aliás, dizia que é o diabo, é que Ele não sabe, tu não sei nem, tu as dê-lê regalé Oxen. Tu não RPG, Oxen, vai onde? Oxen, vai onde? Oxen... Oxen, vem... O que ele diz que cê que o Oxen, ele diz que ele diz que se vem de você? Você pode lhe rencontrer, você vê ele... se você não tem falar, ele não vai! Portanto deles estão loro para perceber o primeirochano Aéluia These ruínos! Eles estão realmente rolando Eles vão do Deus Eu vou favor Eu vou dar lugar Eu vou dizer Você quer apresentar E essemesi Entraí-se Você know que Deus Page offering Jehovah e Shagam Os P setting que Deus Háeng Você que o Senhor O Senhor Ele Ele Selar E Ele Depreta E Muitos têm devido. É por isso que ele disse, na primeira frase dele, ele disse, be careful of yourself first. Se você não tem uma mensagem, vá para o outro. Se você não tem uma mensagem, se você não tem uma mensagem, ele vai te dar um mensagem. Ele vai te visitar todo o tempo. Você não tem uma mensagem. E se Deus quer te beber, ele vai te beber, mas ele conhece seu desafio. Ele vai te ver. Se você não tem uma mensagem aーン. Nos vemos, essas pessoas realmente, enquanto a senão, mexica em wanة como você, ele vai querer ser umjo. Ele vai ter fi de gripe. Elas vezes ela tem uma mensagem a aprendido, todos os outros que eles conhecem. E assim depende disso. Elas vezes ele coração, ele raptura, ele programa, na simul cette parte de 악êntio, a mais saudável agora, Eu já vi muito de pastor, ele não é para casa, ele não é para casa, ele não é para casa, ele ainda é para casa. Mas ele vai para o meu pastor, ele vai para a ser que ele vai the parents, ele vai elas, ele vai nos pessoas, ele vai mexer com o tempo, ele vai estar tudo lá. Aí ele vai lá, vem estamos lá, tá com o outro, ele vai lá, vem os pastor. Não sei se, 20 ou 20, 20, 20 e mais agora ele a 17 anos. Agora sua sua família, ele a 3 anos. Então, ela faz ter 20 como 25 anos ou 24 anos. Imaginez! Imaginez os nossos pensamentos. Imagine que ela faz nenhum erro de o e-punto. Então você pode fazer isso? É assim que ele disse, é preciso ter atenção. Eu vou te chamar primeiro. Em torno de força. Fais atenção, sim. Souto de brilho. Fais atenção. Beleza, muitos de vocês não fazem atenção. Não é todo o pessoal da igreja que vai te dar um cadeado que vai te dar. Demandei ao Senhor. Não é todo quem vai te dar um dinheiro que vai te dar. Fais atenção. Tu não thanks a num coração. Justum sei que vai te dar bem sempre. Isso é uma alimentação. Isso é uma alimentação. Eu vejo muitos que trabalham com muito de pastores que estão envolvendo assim. Quando esteja a um livro pastorista, nos dias está começando com a um livro. Porque quando se for, porque se for, um, 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 um. Mas não é assim. Pastor que não foi sempre que anúdo de ter deirmos antes do ministério. Isso é muito perfeito. Então pastor que não foi que anúdo de ter deirmos antes do ministério não foi para contá-los. Que não foi que anúdo de ter deirmos antes do ministério? Mas não se perfeimos antes do ministério? Isso é lसmo. a gente a gente não faz a vida Deus não faz a vida fornigou fatigou imoralizou tu faz tudo a gente faz tudo agora ele vai te preparar ele vai te enviar que ele vai te ensomener para ir a gente a gente é minha vida ele vai te ensommer ele vai te ensommer ele vai te ensommer Deus é ou não não Não! Ele vai me dizer o que? Quem voa o barulho? Lida! Ele não pode. Ele não pode. Mas há outros que são que são realmente os senhores de Deus. Os outros vão dizer se ele vai debater é sobre esse Deus. Se esse Deus realmente disse que ele disse quando ele vai me chamar da pessoa, ele vai me chamar da pessoa ele vai me chamar da pessoa que ele viu a pessoa ele vai naturalmente mas não está no modo Eu também quero queira. Ele vai me chamar da pessoa. Não só isso tudo. não só isso. Ele vai me chamar da pessoa. Ele vai me chamar da pessoa. Eu não fui até aquele nível Mas ele assim dava uco, mas não é pessoal. Ele vai me chamar da pessoa. Deopedia tense! Nome de ti vou dizer, desde meu filho Não vi não conheço o um homemIелemen Nós somosãos de viagem奏iante Nós somos são 5 É isso que eu não conheço nem a mensagem Você não conheço nenhum filial Porque você não conhece a a vida, não há nenhum esperança. Não há nenhum. Tem gente que não há de deslubrância. Quando você vai ter uma discussão, você vai ter uma sanção. De modo que eles estão aqui. Mas o que a passado toda a vida, ele vai compreender. Porque ele diz que antes de sermos todos os seus bêbidos, ele vai ter uma deslubrância. Ele sabe que tudo é possível por Deus. Então quando a conversa dizia, ele dizia, ele vai ter uma deslubrância de Deus, e que tudo isso é preciso da deslubrância. Bem, quando a deslubrância de Deus, ele dizia que não se você quer tem uma deslubrância. Não pode mudar. É o divino que tem veneno. É assim. Porque ele não tem fuma na segreda. Ele não tem fuma na marionna. Ele não tem fuma na vida. Hein? Você não tem fuma na marionna. E você vai... Você vai te fazer. Isso vai ser muito vigilante. O que você está dizendo? Você vai te fazer. Não tem fuma na minha vida. Ele não tem fuma na minha vida. Ele não tem fuma na minha vida. Ele não tem fuma na igra da vida. Ele não tem fuma na gente. Ele não sabe como a pessoa para guiar a pessoa. E a praia, na do consia, como ele for a sorte de sistema. Ele não tem fuma sur a terra! Ele não tem fuma na igra! Ele não tem fuma no capaço. Ele mesmo vai começar a testar. Ele pode até o vín e como ele é. É isso aí, é isso aí. que você come to the church. É isso aí que ele disse, você tem que ir de todos os flocos. Eles temer-se que ir de uma humana forma. Sim, transformar-se e ir de uma humana forma. Em imensão de Deus e ir de Deus e ir de Deus. Eles irão de Deus, eles irão de Deus e irão de Deus. Contra a palavra de Deus, para poluir você, você que você se chama de um servidor de Deus. Eles irão de Deus. Em um floc. É isso aí que ele disse, porque todos os pastores têm um servidor de Deus. A ele. Servidor de Deus. É isso aí? Servidor de Deus. Para salvar os irmãos de Deus. A ele. Então, é vigilante. De tanto que... Como eu digo... Lábia me disse... Wove ou enter. Begrediável. De tanto que... Wove ou enter. A cidade. Sois attentif. Suivez-le. Parce que... De tanto que... Le lua. Vai entrar. No meio do luz. No meio do brus. No meio do brus. os adeus, sois attentifs. Mas isso não é o que o Paios que atende de fazer que a gente trabalha ? O Paios mesmo, é o meu mesmo que ele atende de su... Ele, ele, ele à su... Subira, ele atende de dormir, é o meu mesmo. Quando ele atende de escritinho, ele vai te falar, Ele não sabe quando Então, quando o rosto ilde de ajudar a enviar com a mother e quando as carta tidak de魔jos män seria o e-mai que iria e que iria e-mai não, não é castor que damos que damos é ser Mas é o Espírito Santo que nos enviágam, nos verdadeiros avances de Deus. Não é você. Não é o evangelismo que você faz. Nós estamos fazendo evangelismo. Mas é o Deus. Tudo isso que pertence. Às vezes, é que tu as presentado um mensagem que vai venir, é que os textos, ou até mesmo, eles viram, eles viram assim, e... Ele diz que não há alguém que não para nós, que não tem ele mesmo, que seja o que a pessoa, mas ele tem uma reação como é que Jesus... Quando ele tem uma reação... Primeira coisa que ele faz a pressa, ele faz o que ele faz o mensagem. O mensagem que ele vem a reação, ele diz que é que diz que é que Jesus... Aêai. Não se um trajetoeningo. É isso que o Holy Ghost. Eles preem os queisão. Isso não é por telefone. Você e os meus telefones vão falar pessoas todas as pessoas. Firando à igreja. Isso não é por telefone. Você não vai receiving o teu telefone? Será que te vai chegar vir e vir? Vir? Vem ter o silence. 않는 sinICA e virem esse gravar. Ele vai em trajeto. Ele vai para dich. É prav artwork. Não vá lá, 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 nós temos nosso próprio magasino, não vá lá. Não é você. A primeira vez que você está falando, é uma demônica como você. Todos os que você está fazendo a pé de contrário são demônica como você. É o Espírito Santo. Ele diz o público do Espírito Santo, que você está dizendo, eu não vá lá, não vá lá. Você está comendo. Mas é o seu Espírito que a atir, que a amém já. Celui que convém, é o que a amém. Se ele não quer passar, ele vai continuar com isso. Ele vai ver o que ele vai fazer. A ele. Isso é isso. A ele. E ele continua. Ele continua. Ele continua. Ele continua. A ele. Você faz o telefone. Come on! Aqui está o telefone da이랑, ele não é a desquisi. Por isso você foi vindo pra eles, ele não era para vocês. Eles vão voltar, eles vão ficarem. Vocês fazem telefone e eles não me pergavam. Eles vão vir na frente. Come na! Come na! Come na! Aqui está no Holy Ghost to the earth. Aqui está. Aqui está o telefone da이랑, eles vão e a desquisi. Sim. Aqui está o trabalho da questão. Aqui está o trabalho dos, dois dois. Os dois dois, dois dois, três. Ele vai para o seu fio. Então aqui está o telefone. Então, vamos, vamos. Vamos! 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 Tudo o sábado, todo o sábado vai começar a partir de sábado a fazer a todos os outros. A todos os outros. A todos eles. A todos os outros. A todos eles, o sábado, a igreja a igreja. A igreja é divas, o sábado é Dimash. Dimash é Dimash mesmo. A pessoa que não vai mesmo verir Dimash. Desde o dia de dia a sábado, não tem não há mais não há atividade. Não é, não é, não é obrigado! Não é obrigado, não é atividade, não é atividade, não e atividade. Você tem visto claramente que não é o sete espíritos que está acontecendo. É o que você tem. É o que você tem. É o que você tem. Não é o Holy Ghost que está trabalhando com esse filho. O Holy Ghost não é essa igreja. Até a igreja. Olha a igreja. Até a igreja. Até a igreja. A igreja. Até a igreja. Até a igreja. Você tem zero. Amém. Você tem zero. Não. A igreja. Entra ₂ ou tem alienação falou. Melhor. Não, a igreja Khal. Acrediu. Apediu. 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 Sealls. Segunda. Você tem os vi de igreja. Encore. Para mesas igreja. Aplausos da igreja. Aplausos da igreja. Aplausos da igreja. Aplausos da igreja. Vão aίga. Aplausos da igreja. Mas pra manda díré. É por isso que Jesus disse assim, ele disse, João XXI, Pierre, nourri seus filhos. Ele não disse, faça os professores para eles. Faça os professores. Faça os filhos. Faça os filhos para eles. Faça os filhos para eles. A virtude, a virtude, é que a parente é a virtude. Dis-lhe a virtude, deixe o resto do Espírito para fazer. Quando alguém lhe disse a virtude, o Espírito vai descender lá para sua place. Quando você começa a falar a virtude e morrer e filha a virtude da Deus, o Espírito vai descender lá para a verdade. O Espírito vai descender lá para a verdade. Porque o Espírito é a virtude. Porque ele vive o Espírito e a virtude. Ele disse que ele faz a paz. A ele. Que Deus quer dizer? Eles são os filhos de Deus. Não é não quem é a igreja de Deus. Ele diz palco. Ele diz agir a gesagt. Ele diz oxi a filha de Deus. Ele diz quando ele dizido A casa de Deus. Ele diz. Amém. Amém. E continue. Oui, Seigneur. Porteuse. Vous l'avez vu non? Il y a des groupes de people, groupes de personnes qui sont rachetés avec son sang. Propre sang. C'est pas sang des bœufs. C'est pas sang des boulets. C'est pas sang des pigeons. C'est pas sang des moutons. C'est pas sang de n'importe quoi. Tous les sacrifices que nous ont offerts chez nos parents qui sont les deux pour nous racheter. C'est pas sang. C'est sang. C'est sang. C'est sang du 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 sang. C'est un message aujourd'hui, qui est très conscient. a mensagem de Deus, o Espírito Santo, o Convenimento em Deus, Convenimento em Deus, Convenimento em Deus, a aliança a um dos santos de Jesus Cristo, a aliança a Eli e José, a na rachete, a aliança, Leviticus 17, let us read it, let us read it, from the beginning God has made all his plans, see, the program of God, to buy us, to make a ton met, a ton met, with his blood, a aliança a son a rachete, a aliança a aliança, let us read it, 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 to the flesh, let us read it, let us read it it o查 out an ail Tort intend anditos, Amém. Porque ele usa o sangue que o sangue cresce. Ele tem o sangue do sangue. Ele tem o sangue do sangue. Esse é o processo de Jesus Cristo. É o processo que Jesus Cristo fez. Nós vamos conferir. Nós vamos conferir. Vamos conferir. Romain 24, 25. Vamos conferir. Nós vamos conferir. O que nós temos. Romain 24, 25. Romain 3, 24, 25. Be just back freely By his grace Through the redemption That is in Christ Who God has set forth To be a Propietation To be a Propietation Through faith In his blood To declare his Righteousness For the remission of sin That has passed Through the Forbearance of God The blood of Jesus Christ Was produced To remit our sin To take away our sin Le saint de l'esprit Levitique il a dit La confirmation C'est pour remiter Ou éliminer Ou effacer Notre péché Aïluia Aïluia Amen Le saint de l'esprit Pour nous de justifier Tout ce qui a Venu dans la sincérité Dans l'esprit Et dans la vérité Pour chercher Dans la sincérité De jésus-Christ Il y a le saint Et la mort Qui a été Mollé Pour remit Tout Pour nous Lavez Ou éliminer Notre péché Et pour nous présenter Le juicéfier Pour son papa Aïluia Dans l'esprit Dans le sang De jésus-Christ That's What we read In 1711 That is The confirmation Of it here To justify us Freely By his grace Through the redemption That is in that Christ The blood of Jesus Aïluia Aïluia Là on a Prénoté Confession En face De moi Lise Le 34 Let us read We take our confession Here John 19 34 When the pierce It's high There's two There's two There's two There's one The blood Blood And water Quand ils sont Piercés Sac 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 Côté Sac Côté 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 Et le voyant Déjà mort Il ne lui Renfil pas les jambes. L'eau de sang C'est le temps Là, quand il a voulu Commencer à laisser savoir Et quand il a commencé Des livres Il a dit Il a dit quoi Il a dit Qu'in Il a dit Toutes choses Est déjà A complet o bairro diz que ele disse que tudo foi feito, mas há alguma coisa que não tem que terminar, o sang deve ser lido. Quando ele disse que ele saia que ele saia que algo, e ele saia que ele saia que ele saia que ele saia que ele saia. Seu Marecuer patient gehendo aóst por feito e ele saia. Qu'estim justificante que ele saia etc então, para fazer a Segunda como um aliança. A aliança. Por todos kem 하ünde a Haudi ele que ele não pode 한국ar ... E nós, 20 e 20. 2 . 2 . 1 . 1 . 1 , 1 . 1 . 1. 1 . ul chickpe , 1 Essa é a l'aliança! Essa é a l'aliança! Amor-sang A lhe a lhe diz L'aliança do sang do Deus e do Cristo Amor-sang Que a responde para você Que a responde para Nós todos Que a aceita o Cristo A aceita a vida Que a aceita esse culto para nós, para todos que aceitam e pretendem, para todos que aceitam e repensam, sinceramente, repensam e comeu a ele, 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 comeu a ele e decidiu não voltar a ele, se capa para nós que aceitam e cêpotam. Aquele assa, cêpotam, para nós. Se cao são tudo pelo discretion college, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Se você abrir a porta, ele vai abrir sua primeira vida. Aémila. A primeira vida, ele vai abrir isso. Ele vai abrir a vida que ele vai abrir a vida que ele vai abrir para todos os três afins. Aémila. Tudo o sacrifício que você já fez não é. Tem muitos que vão abrir a igreja agora hoje, ele vai abrir a sacrifício. Tem muitos outros que vão abrir a igreja hoje hoje, ele vai abrir a sacrifício. O que você está fazendo isso? Ele vai dizer e condenar você. different sucividade, ele vai abrir a igreja agora. Doctora que você achaca em perfeitas. É ele vai dar dinheiro para a igreja nós. Eteniro para a discursos! O discurso que os bérigus sobrenaturales são firmes de igreja. Faz um sacrifício. Deus vai te ver com você, faz o ritual. Tudo, 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 a encontrado o hotel! Fiz n'importe coisa! Tua o homem! Pigeão! Mouton! Ele vai dizer que é uma tradição de nosso Pai. É uma tradição de nosso Pai. Ele vai ter uma tradição de nosso Pai. Ele vai te ver. Ele vai te enviar. Ele vai te enviar. a enviado a enferm. A hernia. Eu soubesse de s'arrêter de déjà abonrir toda essa bêta. A hernia. Agora, ele já estabelece sua própria vida e loura toda a vida. Tu não podes jamais recalhar essas coisas. Tu não podes perguntar todas as bêtações que você já fez. Ele vai pedir a por favor de todos os que não cessem de a ablidido de Deus. A hernia. Então vamos rapidamente a ver a proposta do blood da convenção. O but de a sã de essa aliança. Aliança. Vamos explicar a aliança. Compréstimo. a aliança. A aliança. A aliança. a aliança. Soi. A aliança. Ou. A aliança. A aliança. Então, há muitas alianças que são feitas com o sang, isso é muito perigoso. E há muitas alianças com o sang. Só que ele disse, ele deve abolir o primeiro para estabelecer o outro. Ele disse que ele disse que a toda a aliança estabelece sobre nós, antes da nossa nascença, depois da nossa nascença. Quando nós entramos, nós estamos ignorantes. Ele disse que o sang de Jesus Cristo apareça aqui. Porque a vida nos ditados, que o sang de Jesus Cristo apareça aqui. Ele disse que o sang de Jesus apareça agora, que o sang de Jesus apareça aqui, Então, comece说 como tinha a aliança que ele falasse lá dentro de nosso canais espiritismo. Ele diz para que o sang de Jesus faleça assim deviaeker a sexualidade Стava rapeça. Isso foi até essa thể. Não é que eu pongo bem. Não é que eu pongo bem. Então, essa trivita. Nenhuma por um. Se você quiser, quer dizer, veste, vestes no sacrifício, isso é um do que? Com a pena ou não? Com a pena ou não? Em meu nome? Que no Senhor Jesus ame, a ver que na colher, o que a liga é maintenant, nos expulsos, disser por, paralise con o que é Baltas, no Senhor Jesus. Paralise con o que é när vamos dizer, por favor. Paralise con o que é? Paralise con o que é? Nenhuma por um. Isso deve ser em vocação. E a vocação. A ver do sang, com qualquer um sacrifício, porque há um sacrifício que partiu, mais um sacrifício que ele fez na terra de Bogotá. Ele fez isso na terra, na terra da terra. Ele disse que tudo é terminado, tudo é terminado. Para todos os que vão perder o Espírito Santo, para todos os que vão perder o Espírito Santo, para todos os que vão perder o Espírito Santo, ele vai anunciar que ele vai perder o Espírito Santo. Ele vai combinar nesta qualquer coisa, nesta qualquer sacrifício. Ele vai ter um sacrifício que ele faz o sacrifício, um sacrifício que ele vai fazer sobre a terra de quem? do que o Roi do trabalho, o Roi do trabalho. Ele vai ter um grande sacrifício, um grande sacrifício, um grande sacrifício. Um grande sacrifício, um grande sacrifício, um grande sacrifício que todos nos professores fazem, um grande sacrifício que nós somos fazermos, um mesmo que Satan tente com a confiança para nós. e é a partir de 20 anos que o Senhor é destruiu Jesus é livre que tu enviaste a destruição para um grande sacrifício localize seus sacrifícios e ter seus sacrifícios e unir seus sacrifícios de todos seus sacrifícios de todos seus sacrifícios de todos seus sacrifícios para a besta com o nome de Jesus Amém quem é que Jesus quem é que Jesus desde que c'est anual a ele Apocalipse 1, versículo 11. A propósito deste bloco, a propósito de Jesus Cristo. There is a propósito. There is no sin. There is no sin. Reveles-me chapéu 1, versículo 5. Édale-me 1. Dans Apocalipse 1, versículo 5. Anglais, c'est à peine révélation. On doit connaître ça. Nous sommes dans l'Église de la Réflation. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, de le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Allez, allez. Le but du décès des saints, c'est que nous libérons dans tout le péché. That's one of the assignments of that blood. The blood of Jesus has kept to set us free from sin. If you receive that you accept that Jesus Christ, I ask you, you will be the sin. The blood is not working for you. Si tu décides des saints et tu continues des filtres de péché, 700 ne clarez pas pour toi. Allez, tu n'es pas encore 700. Sous-titrage Société Radio-Canada. Il faut faire des bêtises. Hey, il est, il est, il est, il est, il est, il est. Jésus-Christ. Amalie, 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 Ephesians, numéro 2, Ephesians 7. In the book of Ephesians 1, verset 7, Hède-moi là, s'il vous plaît, Amalie, répit. Ephesians chapitre. The blood is already here. É velhete. A Lui, nós temos a rebuenção, pela sua sangra. Pai-lhe a perdição. A paredão da fé, pela sua graça. Thank you. A paredão da fé. A paredão da fé. A paredão da fé. E nos ameaça da fé. A paredão da fé. O Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 E o Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. São a gente de unha daíra, disse que era outro. E outros dizem que eles falam que ele não era morrer dentro da Europa. Ele não estava morrer. Quando ele era na U-N-I-Géria, ele guarda o sábio que ele está na verdade. Ele disse que ele disse que ele disse que eles dizem que eles vivem nesse lugar. Então eles estão na lei. Ele guarda o fute. Você sabe que era morrer? Ele diz que ele não era morrer ao Europa. Não há direito. Seu irmão nãoHu o seu pai, ele voltou comklinhos. O que você quer ser? Vai para o homem, sem problemas, sem a lei. Sem nada. Sem maldade. Foi para mim fazer esse animal. É um homem que faz highest, sem a lei. Manteiga, tem uma resposta. A pessoa não mora em casa, não mora em casa, não mora em casa. O que, é que é o Senhor Deus lhe está e o Senhor? Certo? Ele disse que nós lhe conhecemos de Deus. Nós temos que encontrar a senhora, nós temos que nos sentos��� 여ltamente ao Espíritu, que Jesus lhe conhecemos. Eu já falei que Jesus lhe conhece. Deus lhe conhece a menysse, que Deus está mostrando uma fé? Ele está mostrando Jesus inteligentes. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Nós começamos a evoluir o mensagem, a evolução, a evolução do mundo, a evolução do pecado, Satan, a evolução dos. A evolução do Móvel, a evolução, a evolução do Móvel, a evolução do Móvel. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. O que é esse Deus? O que é esse Deus? O que é esse Deus? Ele é o nosso envado da glória, O que é que ele é do nosso envado da glória? Então, eu penso que é uma justa chance. Ele deve ter a ação. Ele deve ter a ação. A causa do meu envio, a essa ele que ela vai prestar, a ele. Na graça de Deus, vamos alcançar, vamos ler a algo. ... ... ... ... o livro de John 6 ok você quer ajutar isso? você quer ajutar o D, a graça de Deus a ele, oh, obrigado Jesus tem coisas que a gente vai fazer vamos fazer, vamos fazer vamos fazer, vamos fazer prensa, vamos ver vamos ver vamos fazer, vamos fazer prensa, pedra 8-7 And we are the same question you want us to pray along with the blood of the Dole that situation must go today that problem must be catch today anast resulted in the blood of Jesus that blood must be taken by the authority and the power and to soap us from any problem or any situation God Jesus, will defend His world today in our lives in the name of Jezusi expecting that 1 verso 7. Pré-qué John? Pré-mai John. Ça, c'est parmi les... Pourquoi? C'est à l'arrivée. Que nous sommes des excuses. 1 John 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière... Si on marche dans la lumière, if you walk in the light, comme on prie, comme il y en a. Comme il y en a. Dans la lumière. Nous sommes naturellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de nos péchés. Aïe, Aïe. Pour nos vies, nous sommes naturellement en communion avec nous-mêmes. Aïe, Aïe. Avec tous. Ça, qu'il a expliqué là-bas, c'est communion avec tous qui sont vraiment les enfants de Dieu. On ne peut pas séparer. Aïe, Aïe. Maintenant, c'est que nous, on a fait friendship with with ourselves. Aïe, Aïe. We friendship with one another. If we walk in the light, like Jesus walk in the light. Si on marche dans la lumière, comme le Suisse marche dans la lumière, tu ne peux pas dire que tu es catholique, tu ne peux pas dire que tu es méthodiste, tu ne peux pas dire que tu es anglican, tu ne peux pas séparer parce que tu es séparé parce que we cannot fellowship together. You cannot come and fellowship with us. You cannot come to come and preach in your church. I cannot come to come and preach in my church because you are not working in the light. I am in the light of Jesus Christ because I walk in the light, I walk in the truth. Tu ne peux pas être communeur avec nous parce que nous sommes la lumière et il a dit aussi qu'est-ce laquelle je pense que la lumière est là avec une teneuve parce que vous êtes dans une teneuve. Vous avez déjà écarté et laissé la lumière. La lumière il a sa commandement parce que nous on a l'idée à la société c'est nous qui il a accédé avec le sang et nous amènons la lumière et nous a montré le sommet et quand il a pu démarcher parce qu'il a dit qu'il y a la lumière la lumière c'est toujours du vin et tout ce qu'il est su il est commune de l'essu là où il met le pied c'est d'abord qu'il va mettre le pied si il dit arrête vous ici on arrête ici mais vous vous charge garde charge garde vous qui sous l'église de toute espèce vous ne pouvez pas nous vous ne pouvez pas nous su vous ne pouvez pas commune et faire la lumière avec nous parce que croire vous savez déjà laisser la vérité dans l'église de l'essence les femmes habillées dans tout fois l'église de la sainteté la même formulaire tu vas voir tu vas voir tous les femmes à aider tu vas voir tous les femmes donc tu vas qui porte le papa quand tu es là là-bas tu es dans la pente tu vas qui laisse ton chauvet ouvert obligatoire avant de rester dans la pente tu vas couvrir parce que quand tu es là-bas tous les bonnes il ne faut pas des sous-différents comme ça tu vas aller maintenant chercher le flamme finalement tu vas me knock et tu vas me knock le câmpire tu vas me knock ça tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas every holyness church isators knows when there as women voir Joseph c 시整ani go from north west or east you will see all the women you can never see any woman there open her ear you can never see any woman there with manavarithe ear on her head you can never see any woman there with the throster anyone that enter there you will see that you yourself you will know that I am not alone there you will be ashamed of coming there this I will go and no holiness churches. When a woman gata, a woman of let all the churches, all the holiness churches gather everywhere they are, which is difficult, you can never see any woman would live still there. That's why you and your church are not fresh with us, because people have left the light. We are following the light. One and the two, one and the men. One and the two. Si tu as remercie sur cet aliment, tu vas obéir tout ça et il a dit. Il a nous sent que cet aliment est dans l'invitation pour nous faire et nous venez unique. There's a blow that lights drop to make everyone that follows to be unique, unify, unique. Unify, unique. Il n'est pas il n'est pas il n'est pas un dieu des anges. Il est unique. Donc, c'est cela que ceux qui le savent au sud ils viennent ici le même habillement. Ce n'est que nous sommes au nord. Tous les montagnes nous ont un zéthaké. Quand on parle il y a de partie à l'élevement, c'est dans un corps unifié. Tu ne veux pas voir un pas avec le pantalon qui ira dans le même alors que l'autre est en robe. Non. Tu ne veux pas voir un pas avec le pouzouer. L'autre n'est pas le pouzouer. Non. Donc, il y a déjà la des manifestations. Allez. C'est une haine. Nous sommes dans la mort et nous allons à la santé. Il y a comment nous sommes ce poids? Plus. Est-ce qu'il y a blanc, il y a jaune, il y a lumification. C'est ce qu'il y a pour le monde. Allez. Continue, acolhe n'importe onde. Imagina o pastor, a colônia do sang é oi. Isso é o que ele fez, mas a um pouco sobre o meu coração. A ele. E diz, imagina que a colônia do sang é oi. Qual é a colônia? A qual é a colônia? A ele. Quando você está fazendo o meu coração, ele diz, O que é a colônia? O sang é o que? O sang é o que? O sang é o meu coração. Coleادro. Que serán o meu coração, o que você querã. Noona�동ão e o mulho lên de County. Não pode ficar por ninguémниковar que seja." Há um um outro entretenimento." Há um umptown, até seja pur Vàavecasm. Naarela. Nós vamos atrever Jesus. Senhor dê exame. Obrigado a todos. Vamos lá. Vamos ler aí. Vamos ler de Ibrus. 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 9, versículo 14. Ibrus 9. Vamos partir. Ação. O que mais mais do sangue de Cristo que em Espírito de Deus? Ação. 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 que é que você atire a consciência e a morte, para que você serve a Deus vivante? Tentino! Isso é o objetivo, ainda, o propósito da Aliança do Centro de Suisse. Para fazer o quê? Para nos atingir, 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 para nos atingir. Ou seja, o �ur, o boC cheוה, o tete, o estingir, é consumir, a consumir. ... da sua família, 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 da sua família. Quando você assistiu a sua vida, você vai fazer o que? Para que essa sua vida seja pronta e que você disse que você veio acertar a sua vida. Pela sua vida, a sua família, que você assistiu a sua vida. Essa é a proposta da sua vida. Quando ele vem, ele vem para arrucar nosso coração. Essa é a vida que tem que ter uma vida, que tem que ter uma vida, que tem que ter uma vida. Que tem que ter uma vida poluíta, que tem que ter uma vida poluíta, com o comportamento animal. Comportamento animal. Ele vai fazer a sua vida para se lavar. Se você assistiu a sua vida, ele vai começar a trabalhar com seu coração. É isso que ele disse que se você não pode, você precisa de uma vida. para que ganhar, leuramaz, their потребidade, deупáantes, demeiras e comer, com o botão problema de plantamento e comer, para comer. Na Terra, esses assim já. A viceuí� diz avoiding mais comer isso. Então, a apocalipse dize que a preferida. O alagira pate, comer, He, sei, ceremonia e sabeu que seu coração, e falar em detected a palavra, dele mesmo. Ele diz sim, não pode mas comer e comer. Quando você quer comer alguma coisa, o que vai amar agora minutes com ele, então, o que vai fazer na sua vida? Então, ele faz o que? Puxo. Puxo. A poover-chose não conquere. Láhé. Conflict. Jaloucie. E ae. Toute chose. E ae. Porque ae. Ae. That's what the blood does. So that we can suffer our God correctly. So that our minds will be free. Comprisaturality. Eu digo, antes que nós fizessemos no mundo, TROP DE STRESS, TROP DE STRESS, TROP DE PASSER, TROP DE CHOS, On quer ser isso, on quer ver isso, on quer ver isso, Vamos ver os anos, vamos trabalhar, 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 E sete dias por semana. E os outros, os outros, tem que dois anos para dormir. Dois anos para dormir, estão no trem. Descubre, desfile, continue de trabalhar, TROP DE TROP DE PASSER, TROP DE PASSER, TROP DE PASSER, E se torne ao mesmo, tudo isso que tu precisas, Tu não queres ver tudo. Quando tu as feito isso, L'autre tem que pôser a tido, E aí... Jusqu'à... 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 Problème n'est pas... Fini! Et quelqu'un qui vient, il te dit que... Tu es sur le repos! Viens, tu peux te donner... La paix! La paix! Tu vois, quand tu vas... Tu vas savoir que... Toutes ces choses-là... Elles sont des choses de mortes! Pourquoi j'ai stressé trop comme ça? Tu vas maintenant savoir que... Tout ça que lui-même, il veut te donner... Il va te donner ça tranquillement! Tout ça qu'il ne veut pas que tu... Tu ne laisses pas! Tu vas te dire, laisse ça te faire! Ce qui est important pour moi, c'est... Sablement! Aéluia! Aéluia! Que Dieu ait été aidé dans la source! That's what the blood does! Il est en train de se détruire... Il est en train de se détruire! 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 Il dit qu'il a quelque chose dans cette terre... Vers... Il dit les choses qui nous conduisent dans la mort! C'est pas ça? C'est pas ça? Sim, o que nos conduzem nas horas mortes. Obrigado! O que é o mundo? A primeira coisa que a gente fala de pará. O mundo é a um inferno. A humanidade. A humanidade. O que é isso? Tudo o mundo, tudo o mundo, tudo o mundo, tudo o mundo. Tudo o mundo a um inferno. Tudo o mundo, tudo o mundo, tudo o mundo trabalha, 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 e não é um tempo para o dia, não é um tempo para o dia. Bunget, tudo o mundo, já vai trabalhar. Ele primeiro me disse em prepara pra léa má fé. Nação da pessoa vai fazer o trabalho, não é 31 dita feito? Nós bisous doze a deus que vai equal, dá-nos doente para pagar oa childe para pagar o o que. Chile Deus díeu né vamos pagar as sonido. LED Duamente dão o nào a dito aexcusa, c hiç para uma Não dá uma excusa para o quê? Você vai pagar para o quê? Para regalar sua vida. Laisse-la fazer o Dio. Se o Dio não é pagada, Dio vai procurar como ele vai pagar sua iglice. Seu seu levo. A ele. Não dá uma decisão de ser já lhez. A gente quer que sua vida, a sua vida. É isso que Deus é interessado. Isso é o que Deus precisa. Isso não é o que Deus precisa. Isso não é o que Deus precisa. Você pode dizer que não é o Senhor. Você não vai. Tem dias a dia. Você não vai passar a Jesus. Você vai saber que o que você tem Jesus é que o objetivo de você é para você ir para para o quê? Para o que você não vai. Para entrar a sua igreja. Ele disse, Ele disse que o Senhor Jesus Ele disse que o Senhor Jesus fez. Ele disse que o Senhor Jesus fez. é isso que leva a nós. Isso leva a nós. Esse blood, quando você come under ele, ele vai remove from us negative things that will lead you to death to hell. Ele vai agora a tua senha, ele mesmo. Como está, você vai falar da enfer. A ele. Ele não é uma desculpação. Ele vai levar a ele. A dar-se-tinho. Ele vai levar a ele. Porquê? Let's read this last one. And leave the rest one now. Hebrunah. The purpose of the contract of the brothers first. Hebrunah verse 22. E pois que tudo d'après a loi é glorificada e sem infusão de sang não há nada. Não há nada. Não há nada. Porque a lei de Deus, a lei que ele não há nada. Mas Jesus não há nada. não há nada. Ele vai levar a lei para fazer a lei. Mas Deus não há nada. A lei que eu disse, porque Deus não há nada. Ele vai levar seu filho para fazer a lei. para fazer a lei, porque a lei se trouva perfeita, é por isso que Jesus lhe disse para não passar, Jesus veio abolir a lei mas Jesus veio versar o Senhor para estabelecer, para ser confirmado o Senhor Jesus veio para estabelecer a lei de Deus então você disse que o Senhor Jesus lhe disse então ele disse que você era uma pessoa que disse Ele disse que eu ia ganhar Deus, você era uma pessoa que você era The Old Testament is no longer existent. The Jesus Christ have abolished them. He have done this. He have done this one. He said, the blood of Jesus Christ came to worship the Lord. To establish the Lord. To make the Lord to become solid. And that's what the blood of Jesus Christ came today. So I don't know where you and your pastor and your church are seeing your own message. You are telling the people of God that the book of love is no more existing. You are teaching them the message of Ahimaz. You are telling me the message of Ahimaz. Let me know. Edimani. John 6. 5-5-9. I'm going to talk about the blood of Jesus. I'm going to talk about the blood of Jesus Christ. And this blood of Jesus Christ is there. The blood of Jesus Christ is there. He's there. He's there. He's there. He's there. He's there. And now we're going to pray to drink this wine. You may know this wine that we have heard of John 6 from 55 You may know that Inしい cat Oh 69 J'en 6 a part 55 que morrecerá as pessoas doentes que morreceram de mim e poder entender as pessoas que morreceram que morreceram as pessoas doentes mas que morreceram-te e é者 que morreceram as pessoas doentes C'est sacro de boas, c'est sacro de manger. C'est sacro de boas, c'est sacro de manger. C'est ici, le pain qui est descendu du ciel, et n'en est pas pobre de vos frères, qui ont mangé la main et qui sont morts. Fais attention, c'est cadeau. Tu vois qu'il aime le cadeau, 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 qui en est Simon et three. C'est pourquoi il est très attention aux vous qui ont de nice gifts, 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 gifts. Au sein du bain, mon père, qui ont été serveurs de donner à l'entend. Le bain est le Lord, vain le pastor, mon père, le payer, tous les cadeaux, je veux... Ils sont tous menés, tu es en ce moment. La mort qu'on a dans les deux passés maintenant, ce n'est pas la mort physique. Como isso diz, viver, mas eles são povos. Eles são povos decantados, complicitos. São povos decantes, Им é o ue, o Senhor. E é tudo a ter afeira agora. Força a escritura, fica a escritura. Chegou lá, por Deus, a perfeira? É duża. Mas, deus falhas, tem agora. Esses santos de Deus. Deus dizer isso. O que Deus é presente. Deus, porquê, é só o que Deus está vendo os acordos. Deus estáенно escriturando. Quando te deixes para o Senhor, te estás morto. É isso aí. Agora em si o vídeo no gozo, ele vai dar-lhes. Continua. Celui que manja esse pain, vivra eternamente. Ele vai manjar, é a verdade, é a verdade. Agora, na verdade, que vai falar. Se vai for aipar, tomar, tomar, tomar. Na verdade quando você vai pegar isso, vai ter de comer. Pessoas, você vai tomar. Pessoas, queimmtos, tomas, tomar. Pessoas, para a palavra, tomar. Quando você andou comer, você vai viver. It is the food we are talking now. It's not the Holy Communion. It's not the bread. It is now the word of God. He said, take this little book. Eat it. If you eat it, he said, you will have eternal life. But if you reject it, Mas sim, continue! Mas o que você... Jesus disse essas coisas na synagogue. Aham! Você está na synagogue? Quando você está na synagogue, você está com 10 anos. Então, você que quer queira, você é igual a morte. Você não quer queira, você é igual a morte. Você é igual a morte. Nenhuma coisa, mesmo em sua vida, você é igual a morte. Continua! Enseñar a capa a morte. Aham! Plusieurs de seus disciples, após l'avoir entendu dire, essa palavra é dure, quem pode l'écoutê-la? Aham! Plus é que vem da MFM? Plus é que eles são Jesus, eles são mamães de Jesus, são mamães de Jesus. Quando eles estão entendendo, eles estão perguntando, eles estão perguntando, eles estão perguntando, eles estão perguntando o passado? Não é como assim, a MFM está fechando, ela foi lá, nós começamos, eles estão começando em MFM, até a minha escola. Não é como assim, eles não têm essa mensagem, eles não têm essa, eles não tiquem, nós podemos nos prender nos cintos, nós podemos poder, nós podemos, nós podemos nos arrasturar, nós podemos fazer tudo, não há problema. Isso aqui é importante, é a deliverance. Forja. A ele. That's what the, see what the Bible says. When Jesus begins to speak into the service world, it's too hard. We get people that come to church. They will begin to tell you, ah, this is not how MFM is. MFM, Dr. Ligaya doesn't preach this type of message. That's not how we started. We know MFM. We almost started it before Dr. Ligaya. We know this one, this one. Not what the president of the message is. We go to the church with a lipstick, you go to MFM with a lipstick, and you are working on the altar as a, as a, as a prayer warrior, as an intercessor, with a lipstick, 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 avec le rouge élève. To va dans MFM, tu es priori, tu es priori, tu es priori intercessor, tu es protocol, dans MFM, dans le rouge élève, rouge élève, rouge élève, depuis le Ligaya même, c'est pas même ici à l'Europe, car il a daté. C'est pas même ici à l'Europe où, à France, ils sont déjà renversés, changé les choses pour les conserver, dire, dans l'église de Dieu. Ça va dire. E Jesus não conhece o que agora é Jesus não conhece Jesus não conhece o Evangelho sobre a nome que alguém não tem chamado daquele nome. Ah! Porque alguém não tem nome desse nome não. Não tem a lei. Não tem a lei, não tem a violência que vai te ouvir a ERIGIN. Então, com que eles eram lá, eles estavam se colerem, eles estavam se colerem, eles estavam se colerem eles estavam, eles estavam se colerem, eles estavam se colerem eles e eles estavam. que nós temos de acordo com os idêmos, como nos seguidores estão seguindo? Não é assim, o judgment está chegando por nós. Mas uma coisa que ele tem, que atrapa o mundo, é que todos os que a perdão, ele nos doura a graça para o repartir, para retirar a vida da verdadeira. Se não, o jujumão, há um dia que ele disse, mas não, para te aprender a ir. por isso você pode fazer tudo de часть com você mas um dia 1 dia 1 dia ele não háichts lying não existeない não existe não existe não existe Meás descoaching Por quê de Jesus n accidentally Por quê de Jesus virou VIC kannst por quê de Jesus... Por quê de Jesus não só действou fazer a passado por mim vergonvências Não desde que Jesus transformou Então, para o batizado, para o parcer, para o parcer ao parcer com as tempos, que o parcer é muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Tchau, tchau. 1 Coríntios 11, versículo 24, versículo 34, versículo 34. 1 Coríntios 11, 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 versículo 35. E beber seu sangue para comer sua cerveza Tem que se pente, se pente Porque sempre que todos vivem assim como o peixão E a condensação, mesmo que você não bebeu, a condensação é deçuda É isso que eles não conhecem Tanto que nós, todos vivem assim como o peixão de Médicida Eu nunca aprendi isso A Nigéria, tanto que nós somos muito pequenos Nossa senhora e nossa mãe E nossa mãe, nosso pai, ele disse Ele disse que não mais ainda não colocou o Peixão Ele deve fazer e não wasor de preixão Ele diria a mensagem, ele disse que Ele disse que em mijn carnet ele disse Ele disse que a sua mãe! Ele disse que a sua mãe! Ele disse que ela disse que a sua mãe! E ele disse que não É porque nós precisamos vermos para preixões Mas o mensagem de Deus é para nos liberar Ele disse que a sua mãe! Ele disse que não para nos condenar Mas se você tem algo que te faz que você não possa participar no altar, você lembre que você não pode participar no altar, você não pode participar no altar. Porque a mesma coisa que a gente tem que comer aqui, aqui tem que falar com todos os pais. Então se você não refusse aqui, na terra, é obedecer o altar. É obedecer. É isso aí. É isso aí que nós não queremos participar no altar da terra. Não deixamos entrar no altar da terra. Não deixamos entrar por lá. Porque que os igreis são elas perecidas. Que as igreis são Paias nos capela, Tão que os igreis são todos os igreis. Então, se você não participa na terra, ia vamos ter a terra. Então, se você não participa de ter a terra. Não é fácil, mas não tem que participar. Ficou, que é que você já tem que participar no altar da terra. Não é preciso que você esteja aqui. E é assim que está a parte da terra. É melhor para você agora para poder participar. Então, não é importante. É importante, não. e não participa, pois você não sabe, talvez o tempo que você vai sair da viva ou não vai passar, ou não vai passar. Você não sabe, talvez o tempo que você vai tentar pegar a viva, não vai passar. É isso que há uma oportunidade de nos envis ainda, para acerter Jesus Christ. Não se preocupe em um dia Porque eu não sei o que é mais Especial no tempo que nós estamos no nosso Prolongação Especial no time This time that we are in Extra time Ou we don't know what can happen So don't play With the message of truth Anything can happen now Hallelujah Que do the end Is that really? Ok Que chacun Examiné Que chacun donc se preocupe Soi-même Et qu'ainsi Il mange du pain Et boi de la peau Car celui qui mange Et boi Senti cerner Le corps du Seigneur Mange et boi Et jugement Contre lui Hallelujah Ok C'est pour cela Il y a parmi vous A vous des firmes Et de malades Et quels noms vous sont morts Ou des femmes et malades Beaucoup d'églises que vous voyez Beaucoup de malades rampis là-bas Beaucoup de maladies 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 Il y a rien 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 C'est parce que quoi? Vous l'avez mangé le sang de Jesus Et moi le sang de la Seigneur Vous mangez le sang de la Seigneur Le sang de la Seigneur Le sang de la Seigneur La Seigneur É por isso que o pastor da igreja tem café, calamidade, calamidade. O que é que é isso? o problema da igreja, a morte espiritual, se isso é espiritual, eu já estou aqui a morte espiritual, agora, a morte psíquica, não é qualquer forma. Maladies ou maladies, não há ninguém, eles são todos os hospitais, 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 hospitais. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, todo mundo, hoje a live de pedaço com uma LK, hospitais, 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 itens grande grande aisenda, dentre, Stos molde, salva até rumo, трудos, isso é isso, o amorzyado Whole day昏, E aí quem responde a igreja quando comecei a lei a homo de Deus? Não faz sentido, ou não faz sentido, é alta mala como desculpação hoje? E o Senhor, o Senhor, o Senhor, E as coisas homens são coisas especiais, Lembrando que Deus fez isso assim, cada vez em uma hora, ele é. Cездуva, pelo que Deus explicou, pelo Senhor, o Senhor. Ele vai te dar um relacionamento com a aliança no seu sangue. Ele vai te dar uma aliança da sua sangue, para que a tudo se faça. tudo isso que nós estamos tentando de prestar desde o tempo, quem faz a cabeça de Deus? Quem faz a cabeça de Deus? A causa dessa sala. O Senhor Jesus está aqui, ele vai eliminar essa coisa de Jesus. Então quando você está lá hoje, ouvre seu coração para o Senhor. Prends essa coisa, mets-la na sala de Jesus. Como você está na sala de Jesus? E como você vai precisar? Ele te diz e declara que essa coisa vai terminar hoje em dia de Jesus. Ele vai terminar hoje em dia de Jesus. Um homem, um homem, um homem, um homem, ele é em Cameroon. Ele é em Cameroon. Ele é em Cameroon. Ele é em dia sobre o programa de um de minha igreja, que eles estão fazendo o Senhor Senhor, ele está ligado por TV. Em Cameroon. Ele tem ele Ele entrou no programa de igreja e o Senhor Senhor. Ele entrou, tudo aquilo que ele passou a fez, ele entrou com a fé. Ele entrou na pria, tudo o processo, tudo aquilo que ele fez lá, fez lá, na mesa. Agora, quando ele foi lá, ele foi para ir à Toulouse para fazer o cancê. Todos os dias, quando ele chegou lá, ele estava lá. Ele levou no chambre, ele levou no chambre. Ele levou para ir lá. Ele levou no médico para preparar para essa operação. Agora, quando ele terminou, ele também levou, ele, ele também levou e todo o vento. Ele levou dentro da sua chambre. Eleг estava ao redalhar na tele. Ele faz tudo. Quando ele levou na presa, ele dormou tudo o que ele passou. a dit. E ele também, ela sentiu, ele sentiu que, ele sentiu, que ele sentiu que ele sentiu que, mas então foi. Ele sentiu que, ele sentiu que, começou a entrezer. E quando ele foi participando lá? Quando ele se terminou, quando ele foi preparada, estava preparada Ah ah ah! Madame, o que é que passe? Hein? Que se dizia a cor? On ne voit pas... On ne voit rien. On ne voit rien, qu'est-ce que passe? Il n'y a pas que acer? É qui a disparu? Ah! Parce que c'est l'État... É travaille avec l'État... On dit qu'on commençait de nouveaux tests. On est envoyé partout L'éveil... E aí, todos, o que foi que ela veio, ela veio normal, tem que olhar seu sang, seu sang é normal, tudo foi purificado e santificado. Hein? Quando ela disse isso, o que aconteceu? Ah! O que aconteceu? 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 E aí, Jesus Cristo começou a criado, e aí mesmo foi, e aí disse que Jesus Cristo começou a criado. Diz que Jesus Cristo começou a criado, o que Jesus Cristo começou a criado. Abre o seu sang. Abre o seu sang. Vão não concordar. Vão não concordar. Ele começou a criado e criado assim. É um grande exúmero em . Ele começou a criado isso antes de tercibirler. Eu quero dizer, eu quero dizer que eles fizeram a 5 centímetros, você conhece a puissance da 5 centímetros? A E-MIA! Você conhece a puissance? Não é que não é que a gente fazer com a mal. É por isso que o dia da 5 centímetros, no dia que o dia do Senhor, no dia que o Senhor está no Senhor, é que o Senhor tem uma delivinação. É que o Senhor tem um movimento de Deus. A E-MIA! É um dia que o Senhor nos prepara, esta situation quem refuso de priaria Ele vai ajudar a E move the sound in the streets. Cale situation. What is that power? What is that enemy? That is going to refuse the move of the power in the blood of Jesus Christ. That situation you have prayed, you have prayed on. That situation, that sickness, that problem. You have prayed, 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 prayed. You have foreclosure, foreclosure, foreclosure. If God, the He, the one through the power in His blood, He will not get you. He will see you from now. Sit you. He may say, He may say, Say it to That, Say the situation. Ele fez essas pessoas sobre essa situação, através da sua senha, seu sang, por quê? Para você. Bem-vindo. Em esta igreja mesmo. Em esta igreja já havia muitas situações, muitas situações. Havia uma pergunta também. No problema de... No problema de... 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 O que acontece? Então, na igreja também, no tempo que estamos no hotel, alguém que é fibrone, 6 ou 5, então vai, gros, 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 é porque as pessoas, eles são méchantes, medias, 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 que se ele não vai partir agora, ele ainda tem chance de repartir, ele vai, ele vai, ele vai brilhar com o inferno, a ele. Sabe, ele vai na igreja, ele vai na igreja, ele vai na igreja, depois da igreja, ele vai morrer, ele não vai dizer que ele tem problema, ele não vai na igreja, mas ele vai preparar para a operação, ele vai ser muito longe, ele vai na igreja de Dimash, ele vai na igreja, como ele vai fazer hoje? Ele vai na igreja, ele vai na igreja, ele vai na igreja, o Messias e tudo, ele vai ter examinosa já por家, ele vai precisarles para a operação, 6 fibrosis, ou seja, 6 ou 5, e depois da 5, 5, e depois da 5, a vez de ir para tudo, com os homens, com os homens, com os homens, com os homens, e tudo isso, como fibrosis, é o marido de li, que met isso no vento. É uma malade que vem dentro da 6, na noite, na noite, aérea. E imitou, e depois de ser passada, ela, depois de ser mirado, ela veio testificar que, e depois de serme, eu estou a ouvir a ire que vem dentro da 6. E depois da 5, aerea, periculos de 76. Nós estamos atiremos a Dua, e a Dua, agora a minha ire, porque se a acheter o que a chegado, aundença a maioridade. E ele fez o testemunho de feli. E ele fez o incorporated, ele fez o remédio, ele fez o remédio, ele fez o remédio. Ele fez o remédio, ele fez o remédio, ele fez o remédio, ele fez, ele fez, ele fez o remédio. E ele fez o remédio da 3 a... Daíno, sem terão de 200 euros. Ele fez isso. Todo mundo sabe, ele fez isso. Ele falou que todo mundo sabe. Ele falou, quando ele fala, ele fala, macha, macha. Então ele fala, macha, e jogar e tudo, e tudo. Ele fala assim, é colar. Então ele tinha mal as machistas. Ele tinha falado. Ele tinha mal que o dia. Aí daí a feito o demônio da hora. Para dizer o Senhor, eu não pensei que ele tinha até o Senhor, Prendra 5 quilômetros. Então daí, ele tinha faça. Ele tinha mal de corte. Bens e melhor, ele não foi para a esse tipo assim. Fui prudente,跡 des paris. Ele sentiu à Brutolos, ele sentiu. e ele não tem assim, mas onde eles estão? Eles estão. Onde você está? Esta vida é uma desita, e ela é um abertista. O que Deus está. Ele tem que ter se livrar da igreja. Mas eles estão? Eles estão onde? Dio disse que esta vida é uma desita. Ele é abertista. O jugement de Dio, ele vai... Ele vai ter uma desita vida. Todos os acordos de Dio Que é a paixão Que é a paixão I surrender I surrender I surrender I surrender To Jesus That your love will I surrender 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 To Jesus Bless the Savior I surrender I surrender Hallelujah Paul Matthew 26 Paul Matthew 26 Il a pri Il a reconnu Il a remercie Thank You Holy Ghost Thank You Seigneur Je te remercie Pour Deus te abençoe. Amém. 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 Eu te lhe conto-me hoje, Senhor, porque você está aqui, porque você participa, você me permite, para ser um dos seus filhos que participam, que vão participar durante esse tempo, Senhor, eu te declaro, quando você vai atrapalhar esse corpo, eu te declaro que todos os problemas que vêm em corpo, é isso não? Em corpo, é isso não. Vou alias dans ton sang, dans ma vie, honore, puissant, esclava. Sim. Amém. Prie para o Seigneur. Aleluia. Prie para o Seigneur. Amém. 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 Tu t'avais bonheur. Eu também. Deus voltou até segundo o 24 Tages! Depois dele, nós saibamos o Ville, do tipo aostomek que representa do meu sang. Ele nos dijo que se não juicyava, 你 não falava. a vida, tu não soustras em ti, tu não soustras em ti, tu não soustras em nós, tu és tudo só em ti mesmo, mas todos que a esse plástico, que boam esse sang e mangam sa cheia, ele diz, vos demarrem a moi, como eu mesmo, ele demarrem a meu pai, você será ele com A quem é eu o seu sang, meu pai Cal Life, ele diz que você ia constituir. Vocês estão em soberba, puts John e meu pai, ele deve ter possivel. Vários coroals e todo o que for, Deus é? Você ingrasa com certeza. porque eles já foram deixados pela vida. Senhor Jesus, vem para o controle. Como vamos ver com teu sang, Senhor Jesus, te declara a tua puissance, a vida e a vida interna. Restem sob nossa vida, Senhor Jesus. Senhor Jesus, achete-nos, como a Bíblia diz que tu nos acheteis com teu sang. Se ele não pode ver que nós temos perdido ainda. Nós temos perdido ainda. Senhor Jesus, através do sang, que você nos acheteis com teu sang. Nos acheteis. Nos acheteis. Nos acheteis. Nos acheteis. Que todo sang que fale contra nós seja o sang de aborre. 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 O sang de aborre. Dabu disse que todo sang que o homem plantado vai recortar isso. Se é o sang de aborre, se é o sang de sacrifício, se é o sang de animais, se é o sang de qualquer coisa que fale a corquer, a corquer a corquer a corquer. O sang de aborre, o sang de aborre, o sang de aborre. Amém. 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 Mauricio, 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 Mauricio. Cinco excuses. De ton sang dans ma main. De ton sang dans ma main. De ton sang dans ma main. Cinco excuses. Cinco excuses. Cinco excuses. L'un d'esprit est arrivé. Si tu peux éliminer le cancer. Cancer. Dans la vie de cette femme. Abonne-toi de ton sang. La personne cinq. La personne cinq. C'est un rappel. C'est un rappel. também Deus 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 te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 E paz, doutor, dificultei, dificultei, eu sou mais, tu, os que nem papá, que nem papá, bem, toda a vida, a paz da joli, a paz da joli, e eu te criei que esses, os que tu a desfaiarem, para puxar, no salto de espécie, para um bom alianço, um bom alianço, que desfai-se na fé, a ver, o salto, a ver, o salto, a ver, o salto de espécie, que nos arachete, nos arachete, de salto da vida, de salto da vida, de salto da família, de salto de alianço, alianço, a ver, o salto de animais, salto de novento de mim, salto o salto da vida, de salto da vida, de salto da vida, de salto de espécie, ao salto de espécie, de salto de espécie, com o salto de espécie, e ao salto de espécie, aleados, salto da vida e à voce que o salto de espécie, as ayo, as aço de amor, as furtões e拍 태 Nam adaptation com os quelasam no índio áreas O que é a Cristo! Quem sabe assombrar o Senhor, Senhor Jesus! Tuve quer ser professor! Tuve quer ser professor, o Senhor Jesus! Senhor Jesus disse a o Senhor! Ele Wimer, ele diz por歯! Jesus tinha dependido! Ele disse isso nas novas e nos faziais! Ele nos tocaria! Ele nos tornaió, que todo o pechê fez nos conduz na morte! Diz que vai fazer, tchauíde, suíde, dobbiamo a desloufigar de goiás, para ver-noutra-câular, tchaucceğiz da nossa coéca, larga de nosso sangue, larga de santo, larga de nosso sangue. ére de nosso sangue, primorda nossa vida. ére de suíza, manifesta a eficiência da nossa vida. peixe Deus, que está nos fazemos, peixe o goleiro dos, peixe deいます, peixe da sua vida, peixe dos pais, peixe dos ancêtres, toda a linhacia que está estabelecida a partir de hoje, que a declaração que todos os nossos alianos possam desfilemos. Se aparente nos, que todos os nossos alianos pertinentes. Quando o povoa o sang de Suíça, o sang de Suíça vai garantir nossa vida. Amém, a amado, recupere todas essas coisas. Por a sensação da misé dentro do sang de Suíça, todas essas coisas que foram fechadas no tempo, Deus lhe ame, a puissado no sang, a gente vai ali recuperar todas essas coisas e restaurar o nome pessoal de Jesus agora prier. Amém. Amém. Comunidade. Amém. Amém. Palavra, diz o Senhor. Qu'est-ce que são essas coisas? Se Palavra, Palavra se levanta. Alguém, ele a croit. Ele pode receber o milagre do cancer. Nós sabemos como o terno do cancer. Rápido, algo que ele fez antes de receber o milagre do cancer. Ele a d'abord reçu o message. Ele a d'abord acertado a verdadeiro. Ele a acertado a verdadeiro. Ele vai ao igreja, mas ele vai ao igreja. Ele vai ao igreja, mas ele vai ao igreja. Ele vai ao igreja, mas ele é ao Camero. Ele não é na meu país ou não é na meu país, não é na meu país. Mas depois, ele vai ao igreja, ele vai ao igreja. Ele vai ao igreja, mas ele vai ao igreja. tudo será estabelecido, e para Deus, tudo será prosperado, a ele. Então, Deus declara a palavra, através da fé sain, e a palavra é croyable, miracle é croyable, miracle é croyable, a prier e demanda do Senhor, Senhor localize-me hoje, Senhor localize-me, 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 localize-me original, localize-me-concern, Oh Lord, if you can go from Nigeria, just from television, you meet that woman, and you hear her cancer. Lord, we are in your presence. We are in your presence, Lord. Senhor, we are in your presence. We are not in our country, we are in your presence. And the message is to come out. Even the people who are going to accept the truth, in the YouTube channel, they are going to pray that the miracle, the miracle is incredible, the miracle is incredible. The miracle is incredible, localize-me-concern. And as long as if you are going to accept the truth, you are in your presence and living in the truth. And the miracle is in the heart of Jesus. And the miracle is in the heart of Jesus. para nos acertar, para nos fazer sortir de todas as situações e dificuldades. Que essas pessoas localizam essa situação hoje. Que essas pessoas localizam essa tribulação. Essa tribulação que você tem de passar agora. Essa participação, essa ataca, essa ataca, essa ataca. L'amor espiritual na família. L'amor, l'amor prématurê. L'amor das finanças. L'imitamento é um bagulho satanico. Que como tudo éliminado pela pessoa da sala de Jesus? Ah! Jesus Cristo, o que Deus te abençoe. Tudo o que Deus te abençoe a partir de hoje. Tudo o que Deus te abençoe a partir de hoje. A verdade, Deus te abençoe a partir de hoje. Que Deus te abençoe a partir de hoje. O que Deus te abençoe a partir de hoje? Eu sou em desprez. A partir de 20 anos, Jesus, 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 ah, eu priei, eu priei, não importa o que tu vai te deplorar, não importa o que tu vai te deplorar, tem uma pensa, que como as minhas armais ou que tu vai te PLANDRAS AN Marche de Suíça, alemães PNDRAS PAR behaved suas coisas, Jesus que todas as minhas armadas整am a fazer esta coragem S.Jilos Todas as malades, malades programadas, malades programadas, malades arrangadas, malades lancadas, malades transferidas, malades héritas, malades que tu não sei. Oh Jesus, para a pução do teu sangue, te dizer que esta malade sois morrida ou não, pução de Cristo. O racismo de esta malade, o racismo de esta malade, o racismo de esta malade, que te challenge avec o sangue de Cristo, para a liaça ao sangue de Cristo, que te commande o racismo de esta malade. Mãe, 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 sois morrida no pução de Cristo. Mãe, 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 mãe Eu abençoa a sua família, abençoa a sua família, abençoa a sua comunidade... Eu abençoa todos osvos que estão no salão de Cristo! No salão de Cristo! No salão de Cristo! No salão de Cristo! Não mia ete a sua liberdade! Então é claro? Para isso que está no salão de Cristo Deus que nunca esteja joguente Como Ele nos disse Nós vamos a aprender a isso de seu caminho Como nós disse aqui Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 que o Senhor descendant MFM vá fazer a réveil. Retirem todos que tu amas em MFM para prestar para pedir a verdade. Retirem-les na verdade biblia. O message é o tempo. O message prépare com os afãos de Deus por vôos. Abre com Jesus Cristo. Abre com Deus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. O que você diz vida, você que fala para e de malgrés-vous para se puxar contra nós, malgrés-vous para se puxar contra nós, malgrés-vous para se puxar contra nós, e de joie-vous para se descer com você. Obrigado, Jesus. Obrigado, Holy Ghost.